Bom, esse aqui é o nosso guindaste. A gente vai mostrar ele funcionando para vocês. Ele no caso está erguendo agora 11 quilos e a força que a gente está fazendo é muito menor. Bom, como vocês podem ver, o peso está se erguendo. O carrinho que está na construção está se movimentando. Aqui tem um jogo de cordas. A corda sai pela rodana do meio como exemplificado já. E o peso está aqui no alto. Como vocês veem, o trilho formado e o carrinho se locomovendo agora voltando com o peso descendo. A movimentação da rodana, do carrinho subindo. E é isso. Esse é o nosso guindaste. Espero que vocês gostem. Obrigadão. Tchau, tchau.